Deixa eu me molhar na cachoeira do teu carinha Deixa eu me estranhar pelas veredas do teu coração Deixa eu desvendar sua paixão, deixa eu me apaixonar Deixa eu desvendar sua paixão, deixa eu me apaixonar Deixa eu beber do teu riacho Um braço de água que deixa eu avinar Deixa eu mudar tua semente no ventre de uma chuva fina E a cada manhã, meu amor só ferida E a cada manhã, meu amor só ferida Minha boca desviando e nada dizendo Meus olhos alumbiando, tudo a te falar E cá dentro do vento, cobre o coração batendo Com o vento, vai lá e cheio de amor pra cá Vem me dar um cheiro que eu te dou o meu Se eu vesti bem o cheiro, cheiro e cá pra cima, meu Vem me dar teu cheiro que eu te dou, meu amor E a minha vida do jeitinho que Deus criou Vem me dar um cheiro que eu te dou o meu Se eu vesti bem o cheiro, cheiro e cá pra cima, meu amor Vem me dar teu cheiro que eu te dou, meu amor E a minha vida do jeitinho que Deus criou Nossa, querida, vem me dar aquela de máxima, cheirosa Não é cheirosa, não é cheirosa Vem me dar um cheiro que eu te dou, meu amor Vem me dar um cheiro que eu te dou, meu amor Deixa eu me banhar no avalho fresco desse teu amor Deixa eu me banhar pelas veredas do teu carinha Deixa eu me banhar pelas veredas do teu carinha Deixa eu me vender a sua paixão Deixa eu me apaixonar Deixa eu me vender a tua paixão Deixa eu me apaixonar Deixa eu vender do meu rio Acho, vou dar, acho, me abastejado em nada Deixa eu ver que eu dar tua semente Do vento de uma chuva fina E a cada manhã Meu amor te oferilá E a cada manhã Meu amor te oferilá Minha boca te espiando e nada te dizendo Meus olhos alomeando tudo a te falar E a cada um do vento Pobre coração batendo Contendo um bar mais cheio de amor Vem me dar um cheiro que eu te dou, meu amor Se a veste tem um gelo cheio que a paixão deu Vem me dar teu cheiro que eu te dou, meu amor E a minha vida do jeito que Deus criou Vem me dar um cheiro que eu te dou, meu amor Se a veste tem um gelo cheio que a paixão deu Vem me dar teu cheiro que eu te dou, meu amor E a minha vida do jeito que Deus criou Vem me dar um cheiro que eu te dou, meu amor Se a veste tem um gelo cheio que a paixão deu Vem me dar um cheiro que eu te dou, meu amor E a minha vida do jeito que Deus criou Então é amor Chegando, vamos amar Se eu soubesse que tu me queria Tudo faria para te amar Eu quero te dar Quando quase o beijo é uma peçada Canta nela, dá vontade de passar Nos cabelos velhos Mas eu não consigo nem ouvir Se me crer, então eu não vou sonhar Vai, 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 vai Não faria tudo isso só pra te amar Te faço pra te dar No corpo do fim Te dou pra ver quando se levantar Com a comida na boca, na tua sede Alma minha fé Te vou te balançar Te dou pra ver quando se levantar Não vou me dar na boca, na tua sede Alma minha fé Te vou te balançar Pois a linda é isso Se eu soubesse que tu me queria Tudo faria para te amar Não vou me dar na boca, na tua sede Alma minha fé Te dou pra ver quando se levantar Não vou me dar na boca, na tua sede Alma minha fé Alma minha fé Te dou pra ver quando se levantar Não vou me dar na boca, na tua sede Alma minha fé Te dou pra ver quando se levantar Vou me dar na boca, na tua sede Vou me dar na boca, na tua sede Vou me dar na boca, na tua sede Alma minha fé Te dou pra ver quando se levantar E viva Donnegui E essa Alô Rosana Alô Rosana O que é isso?